Olá galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe Rossi e eu vou ser o professor de vocês aqui. Bem, o canal tem o intuito de auxiliar com as pessoas que querem conhecer um pouco mais direito, revisar matérias, realizar exercícios e também tem uma proposta de trazer convidados para outros tipos de conteúdo e também trazer uma vertente sobre o direito e a arte, como que o direito se aplica à arte, às obras de arte, à série, cultura pop. Então, se você gostou do canal, aproveita e se inscreve, dê like nos vídeos, compartilhe e eu agradeço muito. Sejam bem-vindos!